Oi gente, tudo bem com você? Chegamos agora, na verdade chegamos não, chegamos agora. Ah, mais uma hora. Chegamos, tem que falar perto, porque o celular, quando tem um lugar assim muito grande, ele não sabe também o som, porque ele fica confuso. Então você vai ter que falar grudado na câmera, assim. Ai gente, mas eu não passei na casa, gente pra isso. Chegamos, tem o que? Uma hora mais ou menos? Ah, claro. Tem uma hora, mas conseguimos sentar agora e só conseguimos uma mesa agora, porque a gente colocou preferencial, né? Aqui também. Tem vantagem, gente. Ter pai e mãe com mais de 60, né? Mais de 60 tem suas vantagens. Ó, o pãozinho, gente, ele sempre chega na hora que você sentar na mesa. Digamos que ele é infinito, quer ser infinito, você pede quantos você quiser, mas tem um limite, né, na verdade. Ah, eu já pedi vários, nunca mandaram eu parar de pedir. É, mas na teoria é como se fosse um por pessoa, vai. Se você vem sozinho, eles fazem o pão. Isso, o que vem quentinho, ele é australiano, ele é meio doce. Ele tem mel, né? É, não sei se é mel ou açúcar mascavo. Ah, é, pode ser açúcar mascavo. E tem essa manteiga também, com uma manteiga bem leve. Uma manteiga caseira. E aqui só a minha irmã tá comendo, porque meu pai tá de dieta, minha mãe, sei lá, porque ela não tá comendo. Teria uma noção de preços. Aqui é o valor da carne, certo? Da proteína. E você tem direito a um acompanhamento. Isso. Esse é pra uma pessoa só. O prato mais famoso deles, que é a costelinha assada, por incrível que pareça, não é o mais caro. É, que é a costelinha de porco, viu? Isso. A costelinha de porco, ó. Pra duas pessoas, R$ 99,90. Dá R$ 50,00 pra cada. E ainda vem um acompanhamento. É. Macarrão, R$ 59,90. A parte de pasta. Aí a pasta não tem acompanhamento, né? Porque a pasta já vem completa. Ó, esse daqui meus pais sempre pedem. Vem com esse pãozinho aqui do lado, que é bem gostoso. Camarão, ó, uma massa com camarão R$ 59,90. Você vê que não é um valor absurdo, né? É. Dá pra vir aí uma vez a cada três meses, depende da situação de cada um. O prato que eu sempre como, porque eu não mudo. Ó, só pra vocês entenderem, aqui a carne, o ponto das carnes, tá? É bem, bem, bem sangrando mesmo. Aqui é sempre um pouco mais pro mal passado. É, porque como diz um texto, só tem dois pontos de carne, né? Ao ponto e estragado. É, e aqui é bem fiel a isso. O meu prato que eu peço há anos é o Outback Special, 225 gramas, R$ 74,90. E tem o maior de 325 gramas, que pra mim é muito grande, R$ 84,90. O arroz, tem arroz pilaf, arroz tasmania, o pilaf é o meu preferido. Você pediu, né, com a costelinha, então. Ele é muito bom, vai aparecer. Aí, ó, o... Purê? Purê de batata. Ele é feito com alho, muito alho, e é feito com a casca. Aí tem uma batata caseira. Tem mac and cheese, que é macarrão com queijo. Eu, particularmente, não acho daqui muito bom. Aí tem salada. A batata assada, que o Camimão pediu. Legumes no vapor pra quem tá de dieta. Salada da casa. Sisa salad, que é a melhor do mundo. E batata frita. A gente vai querer um Outback Special, do tamanho pequeno. A diferença é pouca, acho que é R$ 500,00 a diferença. Nós dá muita falta de comer, não. Aí sobra, aí dá a toque estragar. Outback Special pequeno. O acompanhamento é a batata recheada assada. Aí, aquele frango frito, que eu esqueci qual é o nome? Já ficou normalmente. Isso. O de 15. Mas sem pimenta. Isso, sem pimenta. É, uma sopa. Não é a sopa de... A de batata. A grande. E aí, essa sopa, ela dá direito a maciça pela metade do preço. Não dá? Eu não ia ir pra verdadeiro. Deixa eu te ver. Que sopa é legal. Não, não dá. Mas eu te ver. Outback Special dá, né? Outback Special dá. Pode colocar, então. Ó, acabaram de chegar os pratos aqui. A sopa... Pode tomar, mãe. Não tem problema, não. A sopa aqui da minha mãe, que é uma sopa de batata. Sempre tem sopa de batata e cebola. Não são em todos os nossos backs. Não são? É nesse que tem sempre de batata e cebola. Ah, no... É um dos lugares, é a sopa do dia, que eles chamam. Ou é batata ou é cebola. Ah, tá. Gente, eu não entendo muito de sopa, porque eu nunca peço sopa no Outback. Mas minha mãe sempre pede. Minha irmã pede às vezes. Aí elas pediram aqui pra dividir o franguinho. E aí ele vem com três tipos de intensidade de pimenta. Light, médio e forte, né? É isso. E a minha mãe e minha irmã pediram mais fraco. Vem com aipo também. Esse molinho aqui, que é o Blue Cheese. Que, caso vocês não saibam, no Outback não são em todas as unidades. Lembra que a outra vez foi na unidade de Guarulhos? Eles acham que não tem. Mas aqui no Center Norte e na maioria dos Outbacks, você pede água da casa. Vem no copo aqui, no caneco, igual de refrigerante. E eles não cobram. É. Agora sim, chegou tudo. Esse aqui é o Outback Special que eu falei pra vocês, que eu sempre peço. A batata assada, recheada. A Caesar, quando você pede a carne e alguns outros pratos, ela vem de acompanhamento por metade do preço do valor, né? Porque a carne já tem direito a um acompanhamento, que eu escolhi a batata. Então ela vem por metade do preço do valor aqui. Aqui é a outra Caesar. Essa daqui é a costelinha que meu pai e minha irmã pediram. A costelinha de porco, que é a mais famosa. Eles pediram a grande pra dividir. E o arroz que você falou, né, Tio Pilafo? Por que que esse arroz é tão gostoso assim? Ah, é por causa do temperinho dele. Ele é muito bom. É o temperinho com arroz que eu gosto. Ele tem quimentão, ele é bem gostoso. Obrigada. Obrigada. Você vai colocar os seus brilhinhos aí? Quer? Pode. Gente, tá fazendo a batata bonita aqui, fio. A menor batata da minha vida aqui no Outback. Sacanagem. Vou pedir um desconto. Uhum. Não come, cara. A sobremesa chegou. Essa daqui é a sobremesa chamada Thunder. É a que a gente sempre pede. Vem o brownie. A sobremesa é mais famosa do Outback. É, né? Vem o brownie. Aqui vem uma bola de sorvete. E aqui peça um sorvete também, gente. Mas não é. É chantilly. Essa calda aqui, ela é quente. E é uma sobremesa que, ó. Sempre vem com várias colheres. Porque dificilmente alguém come essa sobremesa sozinha. Porque ela tem um tamanho muito grande. Esses valores aqui do pãozinho, a gente não cobra, tá? Vai sair hospitalizado. Então, aqui tem um, dois, três. Três vezes um doze, trinta e seis. Que é o descontinho. Um guaraná diet, coca zero. Uma sopa. Uma wings, que é o frango. Sirloin é a carne do milo de alcatra. Com a salada Caesar pela metade do preço. Uma costela também com uma Caesar pela metade do preço. E agora um chocolate também. Certo. Vou mostrar aqui pra vocês o total. 339,20. Aqui a gorjeta sugerida. Lembrando que o refrigerante aqui, ele tem refil. Por isso que ele tem esse valor. Aí você pode repetir quantas vezes você quer. Nossa, o prato foi o mais caro, hein? Ô, pai, faz ela pagar a parte dela. Ah, vai cagar. Pra ganhar o que foi o mais caro. Vamos embora aqui. Aliás, vamos ao banheiro? Vamos. Já vai levar a bolsa? Não. Deixa aí. Tá, aproveitar pra vocês. Vou aproveitar aqui e mostrar pra vocês um pouco do... Outback, que se eu não me engano... Qual que é? Como que você falou, o dado do Outback aqui? Então, gente, esse aqui, Outback do Shopping Center Norte, é um dos Outbacks que mais vende no mundo. Vou lá. Olha, deixa eu gostar. Nossa! É desse tamanho mesmo. É de verdade a cebola? Sim, é pra fazer aquela porção de cebola que a gente come. Caramba, mano, de cebola. É legal que eles têm aqui pra mostrar. Ai, será que eles vêm essas coisas assim? Claro que não. Sim. Essa é a decoração mesmo. Feminino, chelas e masculino. Brox. Opa? Brox. Brox? É, o que eles gastam com garçom, porque os garçons aqui são realmente os melhores do mundo, eles economizam com alguém pra limpar o banheiro, porque, francamente, não condiz com a qualidade do restaurante, né? Ele é bonitinho, sempre uma gracinha e tal, mas lixeira cheia, transbordando, é foda. E é isso, agora a gente vai embora. Ó. Viemos aqui na unidade, não lembro se eu comentei, mas aqui no Shopping Center Norte, tinha que ficar do lado do Carrefour. E aqui paramos bem pertinho, porque o meu pai agora tem aquele negócio lá de idoso, sabe? Mas as vagas são sempre perto. E aí do lado tem a Fridays, que é uma rede americana também. Ali, ó. Que ela tinha no Brasil há muitos anos, depois fechou. Tinha na Juscelino, fechou. É muito bom também. E aí lá... E aqui em Guandiamo. Guandiamo. La The Fifties, que apesar do nome americano, todo mundo pensa que ele lá de fora não, ele é brasileiro. Nossa, eu não sabia. E do lado, o Olive Garden, que é um dos nossos restaurantes preferidos nos Estados Unidos, que toda vez que a gente vai, a gente faz a questão de comer, mas já faz alguns anos que tem aqui. E é a mesma faixa de preço da Outback, então se você tiver curiosidade, e é bem gostoso, é um restaurante italiano. É um restaurante italiano. Jesus. A gente vai, 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 a